Capítulo 90, sexta-feira, 8 de setembro. O escritório do Hélio está uma bagunça. Ele tenta buscar um formulário. Thelma oferece ajuda, mas ele se exalta. Após comprar ingressos, Nando chama Rosalina para o evento de anime e ela nega. Vitor volta a trabalhar no Monter Mercado e dá a ideia de trazer um novo conceito ao mercado, evoluindo o cardápio café do estabelecimento. Vera aprova o projeto. No sec, Alex e Karen contam para os membros do lado vila que Lívia está mudando de lado. Leandro, Enzo, Vera e Bernardo jogam tênis na quadra. Fausto avisa Glaucia e Fred que eles não foram chamados para a partida. Mauro convida Mariana para um encontro porque quer conhecê-la melhor. Mariana responde que Thelma gosta dele, além da amizade, mas Mauro revela que não tem afinidade com Thelma e sim com Mariana. Glaucia e Fred aparecem na quadra e falam que Leandro prefere o funcionário, Enzo, do que eles. Após perceber a própria desorganização, Hélio nota que precisa de um novo assistente. Ellen e Ann, Dmitri e Nath pregam uma peça nos membros do pedalzeira por espionagem. Nando entrega flores à Rosalina, mas a garota é alérgica e passa mal. Nando entrega flores à Rosalina, mas a garota é alérgica e passa mal.